E o Rocher, que a primeira coisa que fez ao chegar em Porto Alegre, foi colocar o chapéu. Recebeu o chapéu do discípulo de Raul. Chapéu, foi com o chapéu até o Rocher, tirando foto com o torcedor. Saudável, assim, que eu tenho que fazer o chapéu. Está aqui o Sérgio Rocher, já está em Porto Alegre. Primeiras palavras, Rocher. Muito contente, muito contente de estar aqui. Está aí o Sérgio Rocher, primeiras palavras para o jogador internacional do canal do Bandaço. Está aí o Sérgio Rocher. E aí, anos que acima de tudo, já saímos quatro anos que o mercado nacional do Bandaço. E aí, o Sérgio Rocher, que veio aqui.